Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito e ousado amor De Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar Nem mereceu Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito e ousado amor Amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar Não posso comprar Não posso comprar Nem merecê-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor O que deixa as noventa e nove Que deixa as noventa e nove Que deixa as noventa e nove Trás luz para as sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus